Eu sei que teve uma pressãozinha ali do Vasco no final do jogo, que todo palmeirense ficou meio nervoso, mas posso falar, numa boa, mais uma bela atuação do Palmeiras e três pontinhos fundamentais no Brasileirão. Bora para a análise pós-jogo. Salve, salve, você que acompanha o Análise Verdão aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais uma análise pós-jogo. Vamos falar de Vasco 0, Palmeiras 1. Uma atuação que, na minha visão, é sim uma boa atuação do Palmeiras, uma atuação segura do Palmeiras. Eu estou vendo muitas críticas, eu acho que um pouco além do necessário por aí, porque, vamos nos colocar um pouquinho na realidade, não ia ser aquela molezinha que foi contra o Criciúma ou contra o Cuiabá. Não dá para todo jogo ser assim. Era um jogo, naturalmente, já mais difícil, porque o adversário já era melhor, seria já um jogo mais truncado. É um Palmeiras que, obviamente, sentiria ausência do Estevam, porque não é que o Estevam é o melhor jogador do Palmeiras. O Estevam é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Então, é óbvio que o Palmeiras sentiria ausência do Estevam, independente do reserva, do substituto. E um contexto de jogo completamente diferente, um estilo de jogo, um cenário totalmente diferente. Isso exigiria do Palmeiras uma atuação boa, mas diferente também. O Palmeiras não poderia fazer as mesmas coisas exatamente que fez contra o Criciúma e contra o Cuiabá, porque não teria os mesmos espaços. Esse não seria um jogo de ter muito a bola e girar de um lado para o outro, procurando encontrar os pontas, procurando encontrar os triângulos pelos lados e empilhar chances dessa forma, como foi em jogos recentes. O Palmeiras precisaria se adaptar ao contexto e, na minha visão, fez isso muito bem. E antes de eu explicar como, já dá uma olhadinha se você está inscrito aqui, porque eu sei que tem muita gente que assiste esses vídeos e que esquece de se inscrever. Então já garanto sua inscrição agora e aproveita para deixar o likezinho também, porque vitória, três pontinhos, vale seu like. Um primeiro ponto que, na minha visão, é bastante positivo é que o Palmeiras entrou competindo muito. O Palmeiras entrou para esse jogo muito ligado e, por mais que não tenha sido aquele jogo brilhante de assistir, aquele jogo mais bonito de ver, como recentemente, com jogadas individuais do Estevam, por exemplo, o Palmeiras criou suas chances. Só criou de jeito diferente, mas criou sim as suas oportunidades. A gente teve, antes mesmo de fazer o gol, uma chance que o Veiga furou. Teve um contra-ataque que o Felipe Anderson não conseguiu aproveitar. Teve uma cabeçada do Murilo sozinho, com o gol aberto, que ele cabeceia para fora. Teve o chute do Veiga na trave no final do primeiro tempo. Teve um cruzamento do G.I. que o Maurício não alcançou, que foi uma bela jogada aqui, ainda no primeiro tempo, no finalzinho, que o Maurício não alcançou. Isso eu estou falando só no primeiro tempo, né? No segundo você ainda teve o Maurício cara a cara com o goleiro. Você teve a bike do Flaco, você teve aquele lance do Roenick, pelo amor de Deus. E dentro desse cenário de um jogo truncado, o Flaco fez o que se esperava dele, que é aproveitar a entregada do adversário, sabe? Esse era um cenário que, por mais que o Palmeiras estivesse criando suas chances, né? Eu citei aqui várias. Era um jogo mais pegado, um jogo mais truncado. E dentro de um jogo como esse, o adversário entrega uma bola, uma grande chance no seu pé. Você não pode desperdiçar. Eu sei que muita gente ficou com medo do Flaco perder aquele golzinho ali, mas ele fez o gol que precisava ser feito. Claro que, acho que o Palmeiras poderia até ter aproveitado melhor outras oportunidades. Mas essa entregada do adversário, 0x0, no primeiro tempo, um jogo truncado, o Flaco fez o que se espera dele, que é botar a bola dentro da casinha. E quando a gente olha para o time que foi a campo, né? O Abel optou pelo Veiga na vaga do Estevão. É óbvio que não seria o mesmo dos últimos jogos, né? Você troca uma característica da água para o vinho ali, você troca o Estevão pelo Veiga, né? Foi um Veiga que jogou basicamente na mesma posição do Estevão, mas tendo funções diferentes, porque as características são diferentes, né? Então, o Veiga, ele é um jogador completamente diferente do Estevão. Isso também influencia no GI, porque o GI tem que complementar movimentos do Veiga, e o GI também é um jogador diferente do Marcos Rocha. Então, isso muda bastante a dinâmica pelo lado do campo, porque o Veiga não é um jogador tanto de receber para partir no 1x1 na velocidade como é o Estevão. Ele gosta de armar mais, ele gosta de vir para dentro para poder armar o jogo e abrir esse corredor. Só que, ao mesmo tempo, o Palmeiras estava atacando muito com os laterais por dentro, tanto o GI quanto o Van der Lund, atacando bastante por dentro. Isso fazia com que o Veiga precisasse abrir um pouco mais. Mas, enfim, são dinâmicas diferentes, porque são jogadores diferentes e são jogadores que precisam se adaptar também a esse estilo de jogo e aos movimentos dos seus companheiros. Isso, para mim, fica muito claro do lado esquerdo, porque você tinha um trio com Caio Paulista, Maurício e Felipe Anderson, aquele triângulo do lado esquerdo, se entendendo muito bem nos últimos jogos. Contra o Vasco, ficou claro que não foi tão assim. Eu acho que foi até um jogo mais apagado dos dois, especialmente do Felipe Anderson. não foi uma partida que o Felipe Anderson tomou decisões muito boas ali com bola, mas só de ter o Van der Lund ali, pelo menos para mim, já fica claro que não flui da mesma maneira, sabe? Que fluía com o Caio Paulista, que vai voltar a fluir a partir do próximo jogo. Mas é muito importante que esses três jogadores que formam o triângulo tenham um entrosamento e se entendam bem nessa forma de trocar de posição, de se movimentar, e você precisa de um tempo para conseguir adquirir isso. E por talvez ser o primeiro jogo ali do Van der Lund voltando, do G.I. voltando também, o Palmeiras não conseguiu fluir da melhor maneira possível quando teve essa posse de bola um pouco mais pausada. Agora, como eu disse, o Palmeiras se adaptou ao contexto, porque enquanto em outros jogos o Palmeiras teve mais a bola, girou para encontrar o Estevão em um contra um, enfim, criou mais dessa forma, contra o Vasco foi um Palmeiras que competiu muito e que criou muito a partir de roubadas de bola, a partir de transições. Não criou só a partir disso, mas criou muito a partir disso. Porque, claro que o gol foi ali numa entregada, só que quantas outras você teve ao longo do jogo? Quem prestou atenção viu, o Palmeiras recuperou várias bolas no campo de ataque por estar marcando a defesa do Vasco, a saída de bola, uma marcação alta do Palmeiras. Então é mérito da boa marcação alta do Palmeiras. Isso precisa ser falado. Então foi um Palmeiras que criou bastante, não sei se tanto quanto outros jogos, mas criou o suficiente para fazer mais gols, só que criou de um jeito diferente, porque era essa forma que o jogo apresentou. Por ser um contexto diferente, um adversário diferente, o Palmeiras foi muito competente em roubar a bola, marcar bem a saída de bola do adversário e gerar transições a partir disso. E já que eu falei da marcação alta, vale dizer que, na minha visão, foi uma boa marcação de forma geral, tá? Foi uma boa partida defensiva do Palmeiras, na minha visão. O Vasco não criou chances claras, apesar da pressão no finalzinho ali. É um jogo que o perigo ali, né, de você sentir, ai meu Deus, será que o empate está vindo? É muito mais uma questão de torcedor, porque na prática, quando você vai olhar racionalmente, não foi um jogo que o Vasco empilhou chance, que o Vasco criou chance. O Everton só trabalhou em chute de fora, basicamente, e teve uma cabeçada do Verrete, que é a jogada mais forte do Vasco, né? Mas não foi um jogo que o Everton precisou fazer milagre, como teve recentemente, né? O grande problema, inclusive, eu não acho que nem é a pressão final, porque a pressão final está dentro do contexto de uma partida que o Vasco está correndo atrás do placar. É normal o Vasco criar essa pressão. O grande problema foi que está só 1x0 para o Palmeiras. Já era para estar 2, para o Palmeiras estar mais tranquilo. Se o Palmeiras mata o jogo antes, não ficaria com essa sensaçãozinha de sufoco ali no final. Mas, gente, no fim das contas, qual grande chance de gol o Vasco criou, né? O Everton não precisou fazer milagre, não precisou ser o cara da partida para o Palmeiras. Na minha visão, foi uma partida muito boa defensivamente do time. Claro que uma coisa que também influencia ali no final é uma queda física do time, que para mim passa por dois pontos importantes. O primeiro deles é a intensidade que o Palmeiras aplicou desde o início do jogo. O Palmeiras entrou, como eu disse, num ritmo muito alto, e isso acaba cobrando seu preço ao final da partida. E um segundo motivo, que o Abel demorou bastante para trocar, né? Não sei se pelos jogadores que estavam em campo que ele não queria atirar, ou por peças no banco que ele estava esperando um pouco para colocar, mas fato é que o Abel demorou para trocar, e isso foi cobrando um preço para o Palmeiras, fisicamente falando. Mas, como eu disse, é do contexto que o Vasco quer ir para cima. Só não dá para o Palmeiras desperdiçar as chances que desperdiçou, principalmente aquela do Rony ali, que o G.I. puxa um baita contra-ataque, mas o passe que o G.I. dá já não foi das melhores alternativas. Agora, pior que o passe do G.I. foi a finalização do Rony. E claro que assim, pensando também agora já em futuro um pouco, esse novo time do Palmeiras, que foi um novo time basicamente que jogou contra o Vasco, ainda vai precisar encaixar melhor. É natural isso. Não estou falando também que foi um jogo perfeito. Não foi. Vai precisar de encaixes. Porque o Veiga que entrou foi bem. Na minha visão, foi um bom jogo do Veiga. O problema não está nele. A questão é que realmente você tirou o melhor jogador do campeonato. Então, não é uma conta fácil de se fazer. Você ainda teve uma partida abaixo do Felipe Anderson, que se voltar ao melhor nível em próximas partidas, já pode fazer uma boa diferença ofensivamente. Mas, no geral, é um time que deve fazer bom uso de mais uma semana livre para treinar, por exemplo. Eu só não posso vir aqui e dizer, por essa pressãozinha final que o Vasco fez, que o Palmeiras jogou mal. Que o Palmeiras não foi bem. Na minha visão, foi um bom jogo. Foi um jogo competitivíssimo do Palmeiras, em um contexto difícil, porque não era jogo fácil. E dentro disso, na minha visão, o Palmeiras fez sim uma boa atuação e traz boas notícias de Brasília. O time ligado desde o início é uma boa notícia. Uma concentração 100% voltada para esse jogo. Agora que o Palmeiras só disputa Brasileirão, tem que ser assim sempre. A defesa bem, como eu falei, e eu acho que uma estatística que ilustra muito bem isso, é que o Palmeiras deu 14 finalizações na partida e 8 dessas finalizações foram de dentro da área do Vasco. Já o Vasco deu 10 finalizações na partida. Quando você olha, pô, o Palmeiras 14, o Vasco 10, até que tá parilho. Só que o Vasco só deu 3 finalizações de dentro da área do Palmeiras. Então, acho que isso deixa claro a quantidade de finalizações mais e menos perigosas. De fato, o Palmeiras não permitiu que o Vasco criasse muitas chances. Não à toa, é a quarta baliza a zero seguida do Palmeiras, desde que foi eliminado. Não tomou gol aí no campeonato. Então, realmente, ótima notícia. E individualmente, também boas notícias. Como eu disse, o Veiga foi bem na minha visão. A dupla de Zaga foi bem na minha visão. O Flaco, apesar de ter vacilado num lance ou outro, entrou muito ligado hoje. Eu gostei de ver isso, apesar, não só pelo gol, mas foi um jogo bom do Flaco, participativo na minha visão. O Rios, acho que foi, talvez, o melhor do Palmeiras, pra mim. Se não foi o melhor, foi um dos melhores. Foi uma baita partida do Rios. Inclusive, vai ficar o desafio de jogar sem ele na próxima rodada, né? Já que ele está suspenso por três amarelos. Mas tenho que deixar aqui o elogio pro Richard Rios. E eu sei que era uma rodada que existiu uma expectativa do Palmeiras tirar a ponta do Botafogo e isso não rolou. Mas vamos focar no nosso. Não precisa ficar pensando tanto lá, porque ainda tem 11 jogos pra acabar o campeonato e o Botafogo não vai vencer 11 jogos. Então, que pena que nessa rodada não deu pro Palmeiras tirar uns dois pontinhos do Botafogo, né? Quase que eles empatam lá contra o Fluminense. Mas tudo bem. Se o Palmeiras vence o próximo jogo contra o Atlético Mineiro, vai bater 56 pontos em 28 jogos. E aí o Palmeiras passa a bater aquela meta de pontos pra ser campeão. Volta a entrar nessa meta de pontos de dois pontos por jogo. Ou seja, o Palmeiras tem que focar em fazer o seu. Tem que focar em vencer os seus jogos, em focar na sua sequência, porque vai conseguir tirar ponto em algum momento dos adversários se continuar ganhando. Agora o Palmeiras tem o Atlético Mineiro, provavelmente reserva, porque está disputando Copas. Então o Palmeiras provavelmente vai enfrentar um Atlético reserva em casa. depois pega Bragantino e Juventude fora. Então vejam como não tem nenhum jogo fácil, mas todos são jogos plenamente possíveis do Palmeiras vencer se fizer os ajustes certos, se entrar com a postura correta, como entrou nesse jogo na minha visão. Mas agora eu quero saber a sua opinião sobre o jogo. Manda aqui embaixo o que você achou, o que você concorda ou discorda do que eu falei. Pode mandar. E eu não sei se você percebeu, mas eu nem citei o Aníbal Moreno aqui ao longo do vídeo, né? E nem porque eu acho que foi uma partida ruim, eu acho que foi uma boa partida do Aníbal Moreno, é que ele está nessa fase meio low profile, né? Parece que ele está aparecendo um pouco menos, mas não é por isso que ele deixou de ser importante. Ele ainda é muito importante para o Palmeiras. E se você quiser entender como ele é importante, eu fiz uma análise semana passada explicando exatamente a função escondida do Aníbal dentro do time do Palmeiras que faz toda a diferença. É só clicar na tela para conferir a análise completa. e aí Obrigado.